A gente tem observado algumas mudanças que o governo quer fazer, inclusive no INSS e tal. É importante fazer essas reformas. Agora, é um absurdo colocar a idade mínima para quem vai se aposentar 65 anos. Um absurdo isso. O cara começou a trabalhar desde os 17 anos. Ele vai trabalhar até os 65? Não tem nada a ver, né? Tem que ter uma regra. É claro que pode ter até idade mínima, mas um mínimo que seja razoável. 65, todo mundo aposenta 65. Bom, vamos lá. A Tainá Marinho, ela mora no bairro Novo Horizonte, ela está precisando de emprego. Ela quer trabalhar como faxineira. Se você precisa de uma faxineira aí na sua casa, dá uma oportunidade aí para a Tainá. O telefone de contato, anota aí 995-76-6505. Eu só quero dar um toque para as pessoas que estão interagindo, às vezes pedem ajuda aqui. Renato, meus documentos sumiram. Manda a sua foto, que aí fica fácil para a gente poder anunciar. As pessoas olham a foto, já identificam. Manda uma foto, eu preciso de trabalho, quero trabalhar. Manda uma foto sua, que a gente fica mais fácil. A televisão, tudo tem que ter imagem, né? Tem que ter áudio, mas tem que ter imagem. É importante que você nos ajude aí a fazer o programa, tá bom? Olha, hoje no quadro Solidariedade, nós estamos prestando conta do que nós fizemos durante a semana passada. São vários pacotes de fralda que nós vamos deixar na casa da nossa amiguinha lá, Vanusa. A sogra dela é uma pessoa muito simples, tem sofrido muito em cima da cama, não fala, não caminha mais, se alimenta, toma banho. Tudo através da família. Então, a gente vai estar mandando essas fraldas para eles lá. Eu quero agradecer o Orlando e tantas outras pessoas que nos ajudaram. Eu tenho aqui a GZL, ela mora no bairro Araçá. GZL, ela está de barriga, vai ganhar bebê e precisa de roupinha de bebê. Então, você de casa, deixa eu falar para você que está em casa aí. É, você que está me acompanhando aí. Nós precisamos de roupinha de bebê. Sabe aquela roupinha que você não vai usar mais? Sabe aquela roupinha que você está lá guardado na gaveta, que aí vai ficar mofo ali, vai estragar? Você não precisa mais dessa roupinha? Passa para a gente, nos ajude a poder ajudar outras pessoas que precisam do nosso carinho, tá bom? Faça isso por tantas pessoas que precisam do seu carinho, da sua solidariedade. Renatão, como é que eu faço? 33732000. Ou ainda o nosso zap 99692-0202. É fácil, você manda aí o seu endereço e tal. A gente apanha aí na sua casa, não tem problema não, tá bom? Nós estamos aqui para isso mesmo. Olha, eu quero mandar, daqui a pouco eu vou mandar um alô para a vó Neide. Eu estava, atenção, a vó Neide, ela me encontrou ali na Vivo. Eu estava lá na Vivo mexendo no celular, né? A Vivo e seus problemas. Meu Deus, como eu tenho passado dificuldade com a Vivo. Eu estava na Vivo e aí essa vó, ela me encontrou e falou assim, você é o Renato Rangel? Mas ela, olha lá, olha lá a foto dela. Eita, nós, muito gostoso. Ela, ela, Renato, eu te amo. Renato, não sei o quê e tal. Vó, eu quero aí na sua casa fazer o Eu na TV. Eu quero ir ou hoje ou amanhã na sua casa fazer o Eu na TV. Eu preciso do telefone da senhora, do zap, do telefone, do zap, do endereço. Por favor, pode entrar em contato. O nosso zap é o 996-9202. 9, 969202. O nosso telefone aqui é o 3373-2000, tá? Na Rádio Cultura, vocês falam comigo pelo 3373-1717. Vó, passa para mim, ou algum neto, algum filho e tal, passa para mim. Eu quero fazer uma visita bem bacana, dar um abraço, um beijo bem gostoso. Tinha muita gente lá, eu dei atenção, inclusive tirei foto com ela, mas eu queria fazer uma surpresa. Surpresa não dá mais, né? Mas eu queria na casa dela fazer a gravação do Eu na TV dessa semana. Eu tenho que fazer isso até quarta-feira, tá bom? Daqui a pouco eu vou mandar alô de novo para vocês. Já, já, eu estou de volta. Daqui a pouquinho tem classificados. Daqui a pouquinho também, reportagem da Ege, encontro regional dos jovens carismáticos. Foi show de bola, fiquei todo arrepiado, muito bacana, muito legal. Daqui a pouquinho aqui no programa. De volta aqui no Sim Comunidade, estou com o meu amigo José Luiz. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Renato? Tudo bem, bom dia para todo mundo. Opa, bom dia. Pessoal de casa, o negócio é o seguinte, antes de eu bater um papo com o Zé Luiz, o pessoal tem a mania de mandar peixe para casa? Peixe? Não, para mim não. Só manda a foto. Manda a imagem. Olha só o que a Eliana fez lá de Bebedouro. Mostra para a gente aí, olha só. Ela está fazendo uma pescaria. Cadê os peixes? O que é isso, rapaz? Olha só, meu Deus. Eu ia falar, por enquanto só tem o anzal, mas tem o peixe também. O que é isso, rapaz? Tem um monte de peixe. Isso aí, pescaria foi boa. Que legal. Ô, Eliana, não faz como as outras pessoas fazem aqui, né? Você vai fazer o seguinte, você vai fritar, preparar direitinho. Olha lá, ela está preparada, com chapéuzinho, coisa e tal, e proteção. Como é que é o nome dela? Eliana. Não, ela pensou que você ia falar o seguinte, ah, manda uns peixes para cá. Não, você já quer fritinho. Fritinho, fritinho, fritinho. Ô, Eliana, você pode fritar, pode mandar para a gente, que o Zé Luiz, você gosta, Zé? Nada. Não, né? Nada, nada. Não. Meu amigo José Luiz, classificados do nosso programa. Vamos lá. Beijo bem gostoso para você, Eliana. Brigadão aí, bebedouro, show de bola. O bebedouro está sempre interagindo conosco. Zé, tem muita coisa para fazer negócio aí, bicho? Tem muita coisa e a gente começa, então. Vamos lá. Vamos lá, começando aqui, então. Três lotes em Soretama para começar. Já estão aqui, ó, próximos ao INSS. Aliás, esses lotes aí, você bota uns boi lá para comer, hein? Dá para, não precisa ter problema, né? E está um capim verdinho, apesar do... Está verdinho, apesar de tudo... Verdade. Agora, resta saber se essa foto é do... antes da seca, né? Tá, tá. De repente é uma foto mais antiga. Exatamente. Mas, ó, pode mandar para lá que dá esquema. Essa foto é de tempo real, tá? Essa foto aí está verdinho mesmo. Está verdinho, está verdinho. 75 mil cada lote, 12 por 25, 997783711. O telefone está aqui na tela. Já vamos passar para um carro. A Meriva 1.8, que é esse carro aqui, ó. Que isso, rapaz. É um carro que dá para levar toda a família, tá, Renato? Um carro bem grande, né? Grande, grande, grande. Nossa. Esse carro é 2004. Muito bom. 2004 esse carro. Dá uma olhada por dentro também. Show. Show o carro, tá? Ele é triflex, tá? Álcool, gasolina. Ô, louco. E GNV também, o gás, tá? Aí fica mais fácil, né, velho? Fica tranquilo, 16 e 500, telefones na tela, 999714139 é um deles, o outro você anota aí. Então, essa Meriva, dá uma ligadinha lá para saber detalhes, tá? Maravilha. Tem um apartamento para alugar no Jardim Laguna? É esse aqui. Esse apartamento tem dois quartos, sala, copa, cozinha. Olha que fachada bacana. 650, tem uma presença boa, né? Escada privativa, área de serviço. É no Laguna, tá? Jardim Laguna, bairro bom, né, Zé? Bairro bom, fechado, né? Valor, Zé? 650. Tá barato, cara. Barato. Acabamento legalzinho, né? Dá para morar bem, Renato. Inclusive, está tudo na tela as informações, né? Isso aí. Pode ligar para esse número que está aparecendo aí e não tem erro, tá? Vamos lá. Casa. Vendendo ou trocando na linha verde. Opa. É essa aqui. Linha verde é show, hein, Zé? Dá para... É legal, dá. Caminhar ali no entorno, né? Ô, o que é isso? Isso aí. Telefone na tela também, 999-84-1117. 1117. Isso aí. Como falamos na semana passada, eles estão dando um capricho na casa para ficar... Preparando tudo direitinho. Melhor ainda, né? Nossa, e verdinha, hein? Isso aí. Na linha verde, tá? Agora, tem uma casa para vender ou trocar no Nova Esperança, que é esta aqui, ó. Bairro Nova Esperança está todo... Nova Esperança. Inclusive, o bairro está todo calçadinho, tem toda a infraestrutura. Está legal o Nova Esperança, né? Dá para morar, então, tranquilo, né? Vamos lá. Essa casa tem 3, 4, sala, copa, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço e o preço, Renato, R$ 77 mil. É preço de um lote, né? Preço de um lote. É, você compra o lote, a casa, vende, Renato. Vai de troco, né? É isso aí. Agora, aceita, falando em troco, aceita troca por sítio ou chácara. Olha, que legal. Quem tiver interesse... De repente o cara tem um sítio, ele não está usando, vai ter uma casinha para morar. Exatamente, é um imóvel, dá para alugar e ganhar um dinheirinho. Ô, o que é isso? Telefone 99830-2249, 99830-2249, aparece aqui na tela também. Ah, esse reboque trucado está à venda, ele tem só seis meses de uso e custa R$ 3,500, tá? Está novo, está novo. Novinho o reboque, hein? Olha a madeira aqui, o acabamento é tudo certinho, bonitinho. É bem resistente, né? É uma coisa profissional, né, Zé? Não é aqueles reboques que o pessoal faz e tal. Não, não, não. É um negócio profissional. E você vê que esse aí é o trucado, né? Trucado, aguenta peso. Vai estar peso. Vou levar bastante coisa, 9778-3711, R$ 3,500. Inclusive, ele não força o engate do carro, não tem aquele problema de... É verdade, porque isso aí divide o peso, né? É verdade, verdade. Vamos a outra casa aqui para vender. Essa casa é no Pontal do Ipiranga. O que é isso? No verãozão, Zé. Até piscina. Ao lado daquela piscina com a carne girando. Meu Deus. E um carvãozinho bem quentinho embaixo dela. Não, para aí. Meu Deus. Para que está na hora do almoço. Tem que trabalhar? Está louco? O que é isso? Ah, e detalhe. Essa casa fica na 4ª Avenida, tá? Na 4ª Avenida. Bem localizada. Olha só que maravilha. Bacana, bacana, bacana. Maravilha. 4ª Avenida, varanda ampla. Dá para perceber aí, né? 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. Olha a sala, que isso. A piscina você já viu. Tem garagem também. Só 300 mil, tá? Só 300 mil. Mas aí tem aquele show. Não, dá para conversar. Geralmente dá para conversar, né? Dá para dar uma chorada. Isso aí. 99925-6901. Show. E para fechar, a gente mostra essa caminhonete aqui, ó. High Lux. Está bonita, hein? É prata. E olha que ela é 2009, tá? Pois é. Esses carros, eles não ficam velhos, né? Não ficam velhos. Inclusive a cor ajuda. É, o prata, né? O branco, não é isso? São carros que... É por isso que o pessoal aqui da região... Olha o acabamento interno, Zé. Isso aí. Está bem conservadinho, né? Gosta de carros dessas cores, né? Maravilha. Está inteiro. Esse carro é 2009, tá? E está só com 159 mil quilômetros rodados. Está semi novo. Está muito bonito. 65 mil reais. Está na tela. Está legal também, né? Dá para conversar, acredito, não é isso? Dá para dar aquela choradinha, né? 99925-6901 são as propostas de hoje. Maravilha. Eu quero agradecer ao José Luiz. Pode trazer para a gente aqui agora? Quero agradecer ao José Luiz por mais uma participação aqui no nosso programa. Quinta-feira é feriado. Você está de folga, né? Ah, quinta-feira. Quinta-feira é feriado. É feriado. Meu Deus. Tem que ter aquela folga. Vai trabalhar só um dia na semana, bicho. Aí na segunda-feira... O salário é bom, tá? O salário, você já viu. O salário é bom. O cara trabalha duas vezes por semana. Eu ralo a semana toda. O salário é o mesmo. Aí detalhe, feriado, quinta-feira, o cara, né? Só na segunda da semana que vem. Tem que dar uma girada, né? Zé, brigadão. Até lá então. Eu quero convidar você para acompanhar uma reportagem que nós fizemos de um grande evento da comunidade. Atenção, encontro regional dos jovens carismáticos. Comunidade carismática. Ah, esse encontro foi legal. Com a presença do Brazóis. Foi muito legal. Preste atenção você de casa. Vamos lá. Nós estamos nesse evento maravilhoso acontecendo aqui no Ginásio de Esportes aqui do bairro da Conceição. Agora há pouco, a Elane, ela é missionária. Me ajuda, Elane. É missionária... ...da Comunidade Católica Vida Nova. ...em Cachoeiro de Itapemirim. Só que ela nasceu aqui em Linhares, ela é linharense e tal, e agora mora em Cachoeiro. Como é que é essa história? Você nasceu aqui e tal, hoje você pregando aqui para esse monte de jovens, num evento bem bacana, lindo. Eu estava todo arrepiado aqui acompanhando. É uma graça de Deus, né? Ser missionária. Já tem três anos que eu estou lá na Comunidade Católica Vida Nova, vivendo esse chamado específico, né? Que Deus me fez de ser o abraço da misericórdia. E vim trazer essa alegria de ser de Deus, que vale a pena ser de Deus para esses jovens. Do amor, da misericórdia, que é o nosso carisma. Levar a misericórdia no abraço a todos e em qualquer lugar. E é uma alegria estar aqui no ERG, né? Trazendo também a misericórdia do Pai. Olha, falando no encontro regional dos jovens carismáticos, durante toda a semana a gente esteve fazendo chamada na rádio, na televisão, através do Facebook. Foi um maior sucesso. lotou aqui, está muito bacana. E você que teve a oportunidade de vir, pode vir de novo. Quem não pôde, no próximo estar convidado vai ser show de bola, com certeza, ainda melhor. Agora, como é que é essa história de você sair de Linhares e voltar para cá hoje? Já visitou a família? Já conversou com o pessoal? Já visitei a família. É uma alegria estar de volta, né? Visitando meus pais, revendo os amigos, as pessoas que fizeram parte e fazem parte da minha vida. É uma grande alegria poder estar aqui de novo e mostrar que hoje, quem Jesus me torna a cada dia, né? Quem Ele me faz ser a cada dia. Que agora, como missionária, né? Venho trazer essa alegria também da missão. Você falando de missionária, ser missionária não é fácil. Tem que ir visitar, tem que andar. Hoje você está em Linhares, semana que vem você já está em outro município, enfim. Estou onde o Senhor quiser, mas Ele me sustenta, me dá alegria, faz tudo por mim. É a certeza de que sou amada e que Ele está comigo. É a alegria do carisma, ser vida nova. Gente, olha, eu quero agradecer a Elane. Ela estava falando lá e a gente estava assim, todo arrepiado, acompanhando. Todo mundo de olhinho fechado. Muito gostoso. É bacana a gente poder falar de Jesus para os jovens. E a oportunidade de ter você falando para todo o pessoal. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. Pessoal de casa, hoje no quadro Comunidades, nós circulando aqui no ERG que está bombando e arrebentando mais um dia. Legal, legal. Um abraço muito especial. Obrigado pelo convite de vocês. Nosso Facebook bombou com essa molecada, esses jovens aí. Todo mundo visualizando, participando. Muito legal. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Tá bom? Olha, hoje no quadro Minha História, eu tenho a história do Braz Oz. Todo mundo já conhece o Braz e ele vai falar um pouquinho para a gente. Preste atenção. Ok, pessoal de casa. Hoje no quadro Minha História, com um camarada que todo mundo conhece. A gente tem um carinho, uma admiração. Nós temos orgulho de ter o Braz como linharense. Hoje ele está na Canção Nova. Escritor, músico, empresário. O cara é um showman, né? Braz, tudo bom, cara? Tudo bem, Renato? Prazer estar com você. Olá, amigos. Você que está em casa. Para mim, uma alegria. Para mim, como diz um amigo nosso lá da Comunidade Canção Nova, todo dia é domingo e todo dia é segunda-feira para nós. Não tem esse negócio. Não tem, não tem, não. Braz, eu quero saber o seguinte, como é que foi essa história? O Braz, para quem não conhece, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história, bem resumido, aqui no município de Linhares e depois, quando você foi para a Canção Nova, enfim. Nasci em Vila Valéria, hoje Valéria, né? São Gabriel da Palha, mas eu vim para cá com seis anos de idade, cinco, seis anos de idade. Morei aqui até as minhas indas e vindas, que em alguns lugares que eu mudei, morei no Rio de Janeiro uma época, mas eu fiquei em Linhares até os meus 28 anos. Então, aqui eu construí toda a minha base, todo o início da minha história mesmo, entre aspas, secular falando, foi aqui em Linhares. Agora, Braz, me diz uma coisa, como é que é essa história da Canção Nova? Como surgiu esse lance da Canção Nova, cara? Eu sou músico desde a minha infância, né? Me tornei músico profissional na minha juventude, aos 14 anos de idade, quando tocava nas noites aqui, né? Eu lembro muito bem das noites Linhares, Dimas e Braz, Banda Alarme Falso, essa história começou, né? Que hoje tem um legado aí, deixamos uma história bonita, fundamos essa geração, eu acho que era a segunda geração da música Linhares, né? Capixaba Linhares, 28 de idade, eu conheci a Canção Nova em São Paulo e fui para lá um dia, estou lá até hoje. Mas como é que é a Canção Nova? Tem a comunidade? Enfim, explica de forma resumida para a gente, pessoal de casa, Braz. Ok, a comunidade Canção Nova, ela é uma comunidade católica que tem como missão evangelizar, evangelizar, traduz evangelizar por levar Jesus e a sua boa nova, comunicar Jesus e a sua boa nova que ele veio nos proporcionar, cujo nessa comunidade eu sou membro da comunidade, estou lá, vou fazer 18 anos já, e é uma comunidade católica, como te falei, nós temos a comunidade cristã e o sistema Canção Nova de Comunicação. O sistema Canção Nova de Comunicação compõe a televisão, né? Suas demais filiais e tal, tem a transmissora pelo Brasil inteiro, estamos no canal aberto, nos canais por assinatura, Skype e tudo mais, e por internet, e temos o sistema de rádio também e web, né? Web e o portal Canção Nova, então é uma comunidade cuja o foco é evangelizar através do meio de comunicações sociais. Como é que é esse lance de apresentação, shows, enfim? Eu sempre fui músico, e ao ir para Canção Nova, quando a gente, você é um cara que também é cristão, né? Nós cristãos, Jesus, o se converter, entre as que a gente fala, é você fazer a conversão, estava indo para um lado e vindo para o outro. Nosso Senhor fez um chamado para mim, eu tinha 28 anos, e eu me tornei hoje, como eu assino, missionário da Igreja Católica, na comunidade de Canção Nova, como músico, e esse é o meu carisma. E a renovação carismática, o movimento dentro da nossa Igreja Católica, eu tenho a graça de, lá na Canção Nova, há 10 anos atrás, eu intitulei, pela inspiração de Deus, através do Espírito Santo, um projeto chamado Luau com Cristo. Luau, era o que eu fazia algumas vezes, até nessa região aqui, antes de ir para lá, eu lembro de algumas vezes que eu fui a Salvador, fui a Porto Seguro, a gente via esse movimento, e eu comecei isso lá, chamado Luau. E eu tenho um carisma, deve ser, do meu testemunho, né? Quando eu fui embora, nesse livro aqui, O Impossível... Vamos mostrar o livro aí, galera? Pode mostrar lá para eu conversar. O Impossível Ele Pode Realizar, eu narro as histórias da minha vida. Em alguns capítulos, eu resumo aqui a minha vida. Desde o meu nascimento lá na Roça, em São Gabriel da Palha, em Vila Valério, o que eu passei por aqui, está tudo explicado aqui. Agora, você tem CD também, mostra para a gente o CD, Braz. Mostra para a gente, o pessoal de casa que estão aí acompanhando o programa, olha os CDs. São os meus dois últimos. Esse aqui é um projeto que eu fiz em homenagem à nossa Igreja Santíssima Virgem, Nossa Senhora, e esse aqui é um projeto Som do Céu, com a música instrumental. Eu pego músicas que já são imortalizadas na voz de alguns cantores, inclusive, peço até uma homenagem a todos os meus CDs, eu tenho cinco CDs gravados. Até neste aqui, é uma homenagem aos cristãos evangélicos, não católicos. Esse aqui é um projeto que eu faço com a música instrumental. Eu sou saxofonista, né? Toco saxofone, gaita, toco flauta também. Você falou o seguinte, você falou de gaita, inclusive, ele tem uma gaita que leva o nome dele, é garoto propaganda dessa empresa em todo o Brasil. Eu queria que você fizesse um som para a gente, para a gente finalizar o nosso quadro, e dizer o seguinte, mandar um alô para quem você quiser. Para quem você gostaria de mandar um alô aqui da cidade? Algumas pessoas que você gostaria? Sua mãe? Eu queria deixar, resumindo, todas as mulheres dessa cidade, a minha mãe, Dora Maria. Minha mãe é uma guerreira, estou indo lá fazer uma visita para ela agora. Falei, eu vou esperar um pouquinho que eu tenha uma gravação. Minha mãe, e se eu fosse começar a falar o nome de pessoas, Renato, eu ia esquecer praticamente um monte, né? Então eu quero deixar assim, todos os meus amigos, do tempo passado, do tempo novo, eu quero deixar um abraço para todos vocês, Linhares, vocês cristãos que estão me ouvindo agora, e queria, conheçam a canção nova, conheçam a canção nova, conheçam a nossa história, você vai ver lá, eu sou um filho de Linhares, então eu deixo o meu abraço para Linhares, deixo o meu abraço para o Espírito Santo. Você falou da gaita, vamos lá. Eu quero ouvir, para a gente finalizar agora o nosso quadro, o Minha História de hoje, agradecendo o Brazóis conosco, vamos ouvir música de boa qualidade com o som da gaita do Brazóis. Legal, legal, né? Braz, sua família, Dona Maria, tantas outras pessoas, são os nossos amigos aí. Bom, daqui a pouco de volta, tem fotos do zap e tem os meninos, vamos bater um papo aqui com o meu amigo Nathanael, ele é da Bolos e Companhia, vai estar dando umas dicas de cursos aqui para o município de Linhares, tá? Você pode fazer inscrição hoje ainda no Hotel Arezzo, daqui a pouquinho, é rapidinho, é pá e bola. Agora, você que está aí acompanhando, nós temos aqui curso de bolo no pote, recheados e decorados e curso de decoração de bolos com um monte de novidades, os meninos estão trazendo para a gente aqui, vai ser no Hotel Arezzo. Olha, as inscrições podem ser feitas nesta segunda e terça-feira, na terça até meio-dia, ali na Avenida Jones do Santos Neves, 571, centro da cidade, Hotel Arezzo. Eu estou aqui com o meu amigo Nathanael. Tudo bom, Nathanael? Tudo bem. Prazer estar recebendo você aqui na emissora. Nathanael, eu quero saber de você o seguinte, cara, como é que é esse curso, o que vocês ensinam, enfim, fala um pouquinho. A gente vai trazer umas novidades, concurso de decorações para bolos, para festa de casamento, festa de aniversariante, festa de 15 anos, vamos trazer a nova pasta americana com novidade, com maneiras mais práticas para aplicar em cima do bolo, vamos estar trazendo também, montar aqueles bolos no pote, bolo na tigela, bolo na taça, vamos trazer... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoal de casa, na verdade, eu quis trazer vocês aqui, porque me interessa muito, o pessoal de casa que está aí acompanhando nesse instante. O pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa, quando a pessoa faz esse curso, ele sai apto a fazer o bolo? Com certeza, sai de lá, garantimos o aprendizado, mesmo que a pessoa nunca decorou um bolo, porque hoje modernizamos tudo, né? Temos as novas práticas, novas maneiras de preparar. Fica mais simples, mais prático para estar trabalhando também, né? E aí a gente vamos... Tem fotos ilustrativas, esse é o telefone de vocês para contato, né? Isso, com certeza. Esse é o telefone do Nathanael, dos meninos. Pode ligar, que a gente estamos aí atendendo. Olha que um monte de coisa bacana, cara. Aí as pessoas já saem aptas a fazer isso daí? Com certeza. Que legal. Isso. São dois dias de curso? Dois dias de curso. O curso começa amanhã, mas vamos ter vaga ainda hoje, até as seis horas da tarde. Então, atenção. E vamos abrir mais um espaço amanhã, das nove até meio-dia ainda. Só para você indicar e se localizar. Então, nesta segunda-feira, as inscrições vão até as dezoito. Dezoito. Até as dezoito. Nesta terça, nesta terça-feira, até meio-dia. Até meio-dia, das nove a meio-dia. De nove a meio-dia, nesta terça-feira. Isso. E o curso já começa amanhã mesmo, que é o horário, temos horário da tarde. O curso começa nessa terça. Nesta terça-feira. Começa das três horas da tarde até cinco e meia. E temos horário da noite também, que é das sete às nove e meia também, né? Ok. E vamos estar lá fazendo as inscrições até seis horas da tarde hoje. E amanhã também, das nove a meio-dia. Todas as informações, a gente vai estar lá pessoalmente, né? Dando todas as informações. Só para esclarecer para o pessoal de casa, atenção. Nesta segunda-feira, até as dezoito horas. Na terça-feira, até o meio-dia. Vocês fazem direto com os meninos. Vão estar atendendo vocês lá. Eu quero agradecer a sua participação no programa, Nathanael. Muito obrigado. Obrigado, El. Olha, pessoal de casa, quem quiser ter uma oportunidade para poder trabalhar, ganhar um dinheirinho extra, está aí uma oportunidade, uma chance. Não é caro, é caro? Não, o curso é baratíssimo mesmo. As inscrições é R$ 20,00 e maiores informações sobre a taxa do curso. Porque ali vai ter um materialzinho que ela vai ter que comprar, a postila. Show, show. Tem as aulas do professor, mas é coisinha mínima. Maravilha. Meu amigo Nathanael, dando um curso bem bacana nesta terça-feira. Você pode participar. Aliás, é legal você que está acompanhando o programa em casa. Olha, hoje não vai dar para as fotos do zap. Dá produção para as fotos? Dá tempo? Dá tempo para as fotos aí? Ô Anderson, ainda dá tempo? Deixa eu ver se dá. Não? Dá? Dá tempo? Então vamos para a foto. Vamos lá. Quero mandar um alô. Fica comigo aqui. Quero mandar um alô especial para a vó Neide. A vó Neide que está aí acompanhando o programa. A vó Neide, um beijo bem gostoso para você, vó. A vó Palmeira, lá do bairro Interlacos. A vó Neide foi quem eu falei lá do Avivo. Ela foi muito bacana. A vó Palmeira. A Eliana Ferraz, lá de Soretama. Teve uma festa bem bacana. Eu estive lá. Foi no sábado. Ela se formou e fez uma festa para um monte de gente bacana. Legal. A Anábele, também lá do bairro São José. Olha só. Eita, nós. O Anderson Fazolo. Grande Anderson. O Jordão e Meire, lá do bairro Avivo. Estão aí curtindo o programa. Também o Ebson e Lavinia, da Vila Isabel. Olha só o cavalão. Eita. A Rayane, lá de Soretama. Gente muito boa. Como é que ela está bonita? De batom, cheia de parampampam. Alô, Rayane. Um alô para você. Também a Francisca e Gene Kelly, do bairro Araçá. Galera do bairro Araçá participando conosco. A Giane e o Igor, do bairro Interlagos. O Hildo, do Palmital. A Tainá e também o Vitor, do bairro Novo Horizonte. E também a Adriana Rangel e a Jane, do bairro Interlagos. Mais uma parente aí, Adriana. O Marcos Giovanni e o Pedro Lucas, bairro Shell. Lá curtindo o programa e mandando aquele alô para a gente na telinha lá. Legal. Isso é bom. A Bruna e Ed Cleide, lá da Bagueira. Minhas amigas da Bagueira, um alô muito especial para todos vocês. E por último, a Raíssa, lá de Jacupemba, município de Aracruz. Valeu, valeu, valeu. Nathanael, brigadão pela sua participação no nosso programa. Minha gente, de volta nesta terça, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.